A primeira chance do jogo surgiu do lateral Matheus Rocha, que cruzou na entrada da área. Bruno ajeitou para o Murilo, que pegou de bate pronto e a bola passou raspando na trave. Aos 30 do primeiro tempo, um escanteio para o Primavera. Paulo Baia bate na primeira trave e o volante Pablo desvia e quase abre o placar para o Fantasma. No fim da primeira etapa, uma boa jogada pelo lado direito do campo. Matheus Rocha bate cruzado, mas o goleiro defende com tranquilidade. Logo no início do segundo tempo, o Primavera saiu no contra-ataque, tocou a bola para o camisa 10, Paulo Baia, que cortou para o meio e deu um lindo chute no ângulo. Golaço! Primavera 1, Comercial 0. O Comercial teve a sua primeira chance perigosa. O camisa 17, Rafael, saiu na cara do gol, tentou cobrir o goleiro, mas André estava esperto e pegou no reflexo. E ainda contou com a ajuda do zagueirão Matheus Santana para afastar o perigo. Falta de média distância para o Primavera e, como sempre, Paulo Baia na bola. O meia partiu para a cobrança e a bola passou raspando no travessão. No fim do jogo, ainda deu tempo do Paulo Baia marcar mais um e sacramentar a vitória do Fantasma. Primavera 2, Comercial 0. No próximo domingo, dia 22, o Primavera enfrenta os Juventus fora de casa pela terceira rodada da Série A2, às 10 da manhã. Normalmente no começo do campeonato treinador está sob muita pressão, ainda mais no seu caso vindo de um futebol que é outro estilo. Como é que é para você se integrar agora nesse novo futebol, num estilo diferente e ainda conseguir começar com duas vitórias? Acho que a A2 e o Gauchão são muito parecidos. São jogos de disputa, são jogos de muita competição. E acaba sendo uma competição muito parecida com o que eu já vivi muitos anos no Grêmio, no Inter, no Juventude, no Caxias, no Pelotas. O ano passado tive o privilégio de ser campeão carioca com o Fluminense, que é um outro estilo de jogo, mas aqui é muito mais parecido com o que eu estou acostumado, com futebol de intensidade, de pressão, de briga. E a equipe tem correspondido muito bem. Os atletas são dedicados, a gente conseguiu fazer dois jogos sem tomar gol, isso nos deixa muito felizes, porque todos estão retornando muito para marcar, estão ajudando na marcação, estão se doando bastante. Isso faz com que a nossa equipe seja cada vez mais competitiva. Eu até comentei com uns torcedores que estavam lá comigo que às vezes o treinador planeja o jogo de um jeito e aí, que nem no jogo passado teve expulsão, nesse jogo, três jogadores lesionados. Como que você se prepara para atravessar essas barreiras no meio do jogo? Hoje foi difícil. Hoje foi difícil porque foram duas lesões muito precoces, com 15 minutos nós tivemos que fazer duas situações de troca, só tínhamos mais uma possibilidade, um momento do jogo para fazer as demais trocas. E tinham três ou quatro jogadores que já estavam pedindo uma substituição porque estavam sentindo ali e eles foram muito guerreiros, lutaram até o fim e ajudaram a gente também a fazer as trocas e a continuar a partida. O que é para você e para os seus companheiros, para o grupo inteiro, essa primeira vitória em casa no campeonato? É bastante importante, né? A gente sabia da importância que era vencer o São Caetano fora de casa e hoje sabíamos da importância que era vencer o comercial aqui. Graças a Deus conseguimos a vitória e nos dar uma sequência, mais confiança ainda na sequência do campeonato. E vamos descansar, trabalhar durante a semana. Domingo a gente tem um jogo bastante difícil contra o Juventude e vamos de busca dos três pontos. E como que é para você vencer esse jogo dentro de casa, o primeiro jogo dentro de casa no campeonato, com dois gols seus e um deles ainda sendo um baita de um golaço? A mais importante ainda é se tornar muito especial, mas é como eu falei, agora é descansar. Domingo a gente tem um jogo bastante difícil contra o Juventus, vamos lá com confiança, vamos em busca de pontuar fora de casa. Esperamos que possamos sair de lá com os três pontos, resultado positivo que é o mais importante. E esse seu gol de falta ainda vai sair, né? Porque no primeiro jogo contra o São Caetano, quase no mesmo lugar ali, a bola passou raspando na trave, agora de novo raspando, mas fé que vai sair, né? Vai sair, vai sair logo, logo vai sair o primeiro de muitos aí em 2023.